E aí galera, aqui é o FB, e trazendo mais um jogo pra vocês, o jogo da vez agora, finalmente é Rock'n'Roll Racing, ou seja, corridas e muito rock, vamos lá. Esse jogo que eu joguei bastante, um dos meus favoritos de poeira. Vamos lá, vamos iniciar um aqui. E vamos conhecer os nossos corredores. Temos o Snake Saunders da Terra, Cyber House dos Serpentis. Esse nome que eu não sei pronunciar, Catarine Lyons, Panterius, Jake Badlands e Tarkion, de Aurora. Vamos com o Snake Saunders da Terra, vamos lá. Tem bastante aqui, heróis pra gente escolher. E as corridas sim, são de planeta em planeta. Esses são os três carros iniciais. Tem esse Pug aqui, esse aqui com o motor pra fora, e esse aqui que parece um Trantrum. Vamos lá, eu tenho dinheiro só pra comprar esses dois. Ah, eu vou pegar esse aqui com o motor de fora, mas da hora. Então vamos lá, vamos iniciar a primeira corrida. Antes, aqui tem um lugar que, ó, você pode fazer o upgrade no seu carro. Motor, defesa, pneus, tiro, suspensão, minas e pulo. Aqui dá pra mexer em algumas opções. O Larry é o narrador. Outra coisa bacana desse jogo. Tem poucos jogos que tem voz. E esse jogo tem um narrador próprio. Vamos lá. Aqui as corridas são frenéticas e também destrutivas. Ao som de muitos rocs daquele tempo. Não, 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 não. Ah, droga. Ah, eu vou alcançar vocês. Vamos lá, ó. O meu carro já tá afirmaçando já. É, umas três pancadas ou três tiros e o meu carro já vai pelos áreas. Não, 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 não. Tô em segundo, tô em segundo. Nossa, droga. Ah, eu vou passar vocês em segundo. Alô, trouxas, e aí, consegui. Vamos lá, vamos lá. Aí eu pego alguns itens pelo caminho, que é dinheiro e kit médico. Pra encher a energia do meu carro. Ai, 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 já tô bem fumaçando já. Não, 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 não. Ah, falou, trouxas. Aí, consegui. Vamos lá, são três voltas cada corrida. Aí, mais uma. Volta final. Não, ai, droga. Esses espinhos no meio da pista tem como você soltar também, pra fazer o carro dos adversários escorregarem ou baterem, ou atrasarem eles, né? Vamos lá. Aí, vou ganhar a primeira corrida. Bom, pessoal, a partir daqui, pra o jogo ficar mais rápido, de novo, eu vou cortar direto pras corridas, beleza? Caso eu faça algum upgrade no carro, aí eu já corto direto pra lá, beleza? Vamos lá. Nossa. Vamo que vamo. Deixa os espinhos aqui, pra o pessoal escorregar. Ai, não, 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 não. Sai, 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 trouxa. No começo, pessoal, eu vou juntar bastante dinheiro pra comprar outro carro, porque esse aqui, eu não vou tunar ele, eu vou tunar o segundo carro, e vou ficar com ele. Porque esse aqui não tem nitro, o segundo já tem, já. E pra essas corridas sem nitro é muito difícil. Não, 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 sai, 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 trouxa. Ah, vou deixar você passar não, filho. Ih, droga, apertei o botão errado. É que o botão de correr é um, o... Ah, droga, enrosquei, já era. Esse aqui eu vou perder, hein. E aí, toma. O que é chato nesse jogo é que os botões ficam muito distantes um dos outros. Então, pra acelerar, você tem que segurar um botão, pra soltar mino é outro, pra dar tiro é outro. Então, os botões ficam muito distantes um dos outros. Aí, você tem que dar uma paradinha pra fazer alguma coisa. Bom, vamo lá, vamo lá. Toma, tô em terceiro, calma, 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 calma. Sai, 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 sai. Ah, droga. Falou, trouxas, aê, consegui. Ai, droga, enganchei. Vai, 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 vai. Aê. As corridas super frenéticas, eu sou de um ótimo rock. Bom, pessoal, esse é outro ponto que eu queria dizer. Eu acho que eu vou deixar a trailer sonora mesmo do jogo, que eu costumo trocar nos meus vídeos. Mas, como a própria trailer já é muito boa, eu vou deixar elas. Se eu tiver problema com uma ou outra, porque essas trailers são de banda de rock e pode ter problema com o ID naturalmente, eu coloco uma trailer de um outro rock qualquer que eu já tenho usado, sem ser uma trailer de uma banda, porque senão vai dar problemas com o ID. Beleza? Então, nada mais é que eu vou deixar as trailers normais. E as normais que derem problemas, eu vou dar uma trocada na trailer. Beleza? Nossa, quase caí. É, aqui se você for bem rápido, você até cai. Bom, vamos lá, vamos à próxima. O que o carnage começa? Uou, foi lá, trouxas. Ai, droga. É, no começo o nosso carro é bem boizinho mesmo, tem pouco tiro. Vocês estão vendo que ali em cima é o tiro, é os espinhos e o outro é o pulo. Esse carro dá uns pulos. Mas ele não é muito bom, não. Beleza, eu já estou em terceiro. Vamos, 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 vamos. Não, 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 não. Ah, droga, errei o tiro. Ah, danado. Isso aí, cortei, falou, trouxas. Ainda peguei vida. Vamos, vamos, vamos. Não posso perder. Outra coisa desse jogo é que se você passar em primeiro lugar, além de conseguir uma boa grana, você ganha pontos. E esses pontos são essenciais para você conseguir prosseguir. Porque se terminar, exemplo, tem 10 corridas e você não conseguiu os pontos necessários para essas 10 corridas, você volta desde a primeira corrida até as 10. Fora que esse jogo tem o problema de divisão 1 e divisão 2. Como assim? Na divisão 1 tem 10 corridas, na divisão 2 tem 10 corridas. Então você tem que fazer 20 corridas para passar do planeta. Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou cortar metade dessas corridas, beleza? Vou colocar só as mais importantes. E aí, já está fumaçando. Na próxima, eu destruo. Toda vez que eu passo na linha de chegada, meus itens voltam. Não, 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 não. E aí, eu estou em terceiro. Não posso bobear. Falou, trouxas. E aí, e aí, e aí. Deixa umas... Ah, droga. Vai, 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 vai. Antes que eles me passem de novo. Vocês vão ver. Com o próximo carro vai ser muito mais fácil passar essas corridas. Embora aqui, de planeta em planeta, a dificuldade aumenta bastante. Então a gente tem que estar preparado. No começo eu vou juntar bastante grana, comprar o carro. E mais pra frente eu vou tuná-lo. Uou, nossa, que pulo. É muito louco esse jogo, gente. É muito louco. Oh, que destruição em corrida. E aí, mais uma volta. Vamos lá. Ah, eu estou bem distante do pessoal, então... Opa. Só não posso bobear aqui. E aí tem hora que você engancha o carro ou faz alguma coisa, que aí você perde a corrida fácil. Apesar de ser três voltas, é muito difícil de recuperar. Vamos lá. Não paga não, não paga não. Frenético. Ai, droga, aí, ó. Falei. Enganchei aqui já no começo, já. Deixar um presentinho pra eles ali depois. Ah, droga. Não consegui cortar. Ei, falou, trouxas. Vai, 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 vai. O grande problema de controlar esses carros é que, como o jogo parece ter uma perspectiva 3D, quando você vai pra esquerda, ele vai pra direita. Enquanto você vai pra direita, ele vai pra esquerda. Então, os controles aqui é invertido. E o carrinho também é muito difícil de controlar. Opa, deixamos presente aqui pro pessoal. Vamos lá. Ó, outros aqui. É, chega uma parte do jogo que essas pistas estão cheias de espinhos. Tudo pra você escorregar. Beleza, só falta mais uma volta. Ai, ai. Foi o que eu falei, ó. Já bobiei aqui. Vamos, 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 vamos. Antes que o pessoal já me pegue já. Eu tô em primeiro, mas não posso bobear. Ih, perdi o outro. Beleza, vamos lá. Se eu ganho em primeiro, ai, quase caio ali. Tem que tomar cuidado aí. Beleza, mais uma corrida. Bom, como eu falei antes. Eu vou comprar um novo carro aqui. Beleza. A Air Blade. Vou mudar a cor aqui. Pretão. Vamos lá. Beleza, agora eu estou com o meu novo carro. O meu novo Trantrum. Aqui, vou mostrar ele, ó. Ele tem defesa, suspensão, motor, minas, nitro, mísseis e pneus. Opa, já dá pra mudar de divisão. Vamos lá. Pronto, agora as corridas vão ser da divisão A. As oito corridas que eu fiz eram da divisão B. Agora estou na divisão A. Vamos lá. Então, são oito corridas da divisão B e oito corridas da divisão A. Mas se eu ganhar em primeiro lugar até umas seis primeiras, aí eu já posso mudar de divisão. E quando eu chego na divisão A, eu já posso mudar pro próximo planeta. Então, eu passo por duas divisões antes de ir pro próximo planeta. Então, é só o meu carrinho, a velocidade. A velocidade dele já é muito superior ao outro. Eu posso plantar minas, como vocês viram. Eu posso dar um turno. Nossa, ele é muito rápido. Olha os carinha lá atrás, ó. Com ele eu nem preciso me preocupar direito, tá lá. Então, eu tenho um presentinho pros meus amigos. Vamos lá. E aí, no sufoco, eu uso o nitro. Uou! Nossa, que da hora! Viu como esse carro é muito superior aos outros? Mas no próximo planeta, eu já vou precisar dar uma mexida nele. O negócio vai ficar tenso. Nossa, foi tão rápido que nem parece que eu dei três voltas já. Acabei já. Vamos lá. Vamos à próxima. Uou! Ah, vai me passar não, filho. Droga, eu soltei turbo atrás do carinha ali. Oi, quase caí. Aham, estou imprimindo. Vamos, vamos, vamos. Meu novo Trantrum, super rápido. Deixar um presente ali. Vamos lá. Usar um nitro. Uou! Nossa, que da hora! Vamos lá. E aí, só mais duas voltas. Ah, droga, não consegui pegar ali. Bate na minha própria mina. É, às vezes isso acontece, pessoal. Você deixa um presente para o pessoal. Mas quando você passa primeiro, sem querer, você passa pela sua própria mina ou pelo espinho. dominando o rio. Então, tem... Então, tem... Aí, deixei um presentinho ali. Vamos lá. Nessas daí, pode ser que eu até destrua o carro, se ele estiver com a vida abaixo. Mas a carnagem começa! E aí, já está quase. Daqui a pouco eu passo. Peguei o dinheiro. Ai, droga. Ah, falou trouxa. Nossa, essa foi linda. Vamos, vamos. Passei todo mundo. Viu como com o novo carro YouTube é muito mais fácil as corridas. Nossa, essa parte aqui é da hora. Opa, se a gente acertar, né? Vamos lá. Tá vendo alguns errinhos bobos? Faz você perder a corrida. Que droga. Bate de novo. Vamos lá. Depois que esse carrinho estiver cheio de nitro, vocês vão ver. E aí, só mais uma volta. Vamos. Depois que eu mudei de carro, vocês perceberam que a corrida está muito mais rápida, né? Uou, quase. Aê, terminei mais uma. Vamos lá, vamos lá. Acho que eu estou na sexta ou sétima corrida, não lembro. Como eu estou cortando direto, nem eu mesmo estou vendo que a corrida entrou. Porque é muita corrida, gente. É oito na divisão B, mais oito na divisão A. São dezesseis. Então, eu estou cortando para deixar bem mais rápido e dinâmico. Porque é muita corrida. Vamos lá. Olha o meu Wilson, que da hora. Uou. Vai bem para frente. Diferente daquele outro tirinho que eu tinha com o outro carro. É, mais duas voltas. Bom, quase. Ah, para quem quiser estar curioso aí, eu vou deixar a playlist também desse jogo, para quem quiser ouvir os calcões naturais, tá? Tudo bem que é incrível como a versão das músicas aqui foi muito bem convertida e ficou muito boa aqui no Super Nintendo. Porque o Super Nintendo tem um bom shibu sonoro, mas tem alguns jogos que a música é horrível. Mas nesse jogo aqui foi um caso ao contrário. Nunca pensei que eu ia ouvir um rock tão bem executado no joguinho de Super Nintendo. Bom, e terminamos uma boa parte das corridas. Vamos lá. Já tenho 1600 na quarta corrida. Então, vamos lá. Vamos para o outro planeta. Bom, pessoal. É isso. Já dei um tempinho bom de vídeo. Então, espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Não se esqueça de curtir e compartilhar nas suas redes sociais. E se é novo no canal, se inscreve aí para acompanhar mais esses vídeos maneiros, beleza? Obrigadão a todos que assistiram. E nos vemos na próxima. FALU! FALU!